Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, sexagésima primeira sessão extraordinária, que iniciada às 16 horas e 30 minutos, e encerrou-se às 17 horas e 20 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa sessão se dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, queria saudar também a nossa intérprete de livros, que sempre ajuda a nossa comunicação e nos ensina como é importante a gente ter essa versatilidade de comunicação. Então, queria cumprimentar a todos e a todas. Senhora Presidente, breves palavras. Ontem, o Procurador da República, Augusto Aras, foi submetido à oitiva na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois foi deliberado sobre a sua recondução ao posto de Procurador-Geral da República. Até aí, uma notícia absolutamente normal. Ocorre que, por conveniência, ontem os opostos estiveram unidos, em cima de acabar de vez com a operação Lava Jato. bolsonaristas e lulistas votaram no sentido da recondução do mesmo. Dias após que verificamos que o ex-presidente Lula tinha dito que, se ele se tornar presidente, ele quererá um Ministério Público independente, que seja escolhido através da lista tríplice. Eu também quero, sou um defensor intransigente disso. Ocorre quando chegou na hora do PT votar, no dia de ontem, votou pela recondução do Procurador Rodrigo Aras, que nem na primeira nem na segunda recondução veio pela lista tríplice. Então, quando o objetivo é comum a desqualificação da Lava Jato, os lulistas e os bolsonaristas votaram juntinhos, juntinhos. Aliás, já tinha isso acontecido, também englobando outros partidos políticos, quando da votação do fundão, quando da votação do retorno, da coligação proporcional. Mas a de ontem chamou mais atenção ainda. Então, senhora presidente, eu queria deixar aqui esse registro. Eu tenho, às 14 horas, que participar de uma reunião remota. Não vou me estender, porque verifico também que chegou aqui em plenário o deputado Márcio Galberto. E se chegou em plenário, é porque ele deseja fazer uso da palavra. E tema não falta. Principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, que dia sim, quiçá outro também, tem fatos acontecendo nas páginas policiais. Então, retornarei com mais tranquilidade, senhora presidente, no expediente final. Muito obrigado, senhora. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Márcio Galberto. A excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental. Senhora presidente, boa tarde. Senhores aqui presentes, boa tarde a todos vocês. vocês que nos veem pela TV Alegre, o meu muito boa tarde. Sendo muito direto e seguindo o meu estilo, eu gostaria de falar neste momento sobre um ofício que está circulando e que eu recebi de alguns funcionários funcionários da Prefeitura do Rio de Janeiro, ofício este da Superintendência de Atenção Primária e que, em tese, teria sido assinado pelo senhor Renato Cone Seródio, Superintendente de Atenção Primária. Esse documento, então, chegou às minhas mãos, está circulando pelas redes sociais e, de certa maneira, tem deixado muitos pais apreensivos e eu, como pai, não poderia estar com um sentimento diferente de uma grande apreensão. Por quê? O que esse documento diz? E eu já oficiei a Prefeitura do Rio para que informe a este deputado se esse documento é, de fato, verdadeiro ou não. Por que isso? Esse documento, então, ele versa sobre a vacinação dos adolescentes no município do Rio de Janeiro com data de 23 de agosto e diz o seguinte, considerando a nota técnica tal, considerando a Constituição Federal, considerando a agenda proteger e cuidar dos adolescentes, atenção agora. Eu me recuso a acreditar que este documento seja um documento oficial de um órgão ligado à Prefeitura do Rio de Janeiro, mas, ao mesmo tempo em que eu me recuso a acreditar, eu também não duvidaria, tendo em vista as atitudes tirânicas espirituais, despóticas, ditatoriais que têm sido tomadas pelo atual prefeito Eduardo Paes e eu vou chegar no decreto dele. Mas, antes de chegar no decreto, eu preciso falar sobre este ofício. Ouçam o que diz, a partir de agora, este documento. esta superintendência recomenda às equipes e profissionais de saúde sempre encorajar o adolescente a envolver a família no acompanhamento dos seus problemas. Atenção, pais, agora, hein? Já que os pais ou responsáveis têm a obrigação legal de proteção e orientação de seus filhos ou tutelados. Entretanto, esta superintendência orienta que os adolescentes, a partir de 12 até 18 anos incompletos, que buscarem a vacina contra a Covid-19, devem recebê-la, independente da presença dos seus responsáveis. A prefeitura, por meio da superintendência, Tia Ju, está dizendo que os pais ou responsáveis não servem para nada. Que uma criança de 12 anos pode chegar numa clínica, num hospital, num posto e tomar a vacina, mesmo que os pais não estejam sabendo. e se essa criança tiver um problema ali? E se essa criança tiver, por exemplo, uma reação alérgica, quem se responsabiliza por isso? Não vai ser o prefeito, que o prefeito, ele gosta de tirar o corpo fora. O prefeito, quando a água bate nas nádegas, ele diz que não é com ele, que ele não sabe de nada, que ele não viu, que ele não ouviu. mas não para por aí não, tia Ju. Esse documento, antes de chegar nesse absurdo, porque isso é comunismo, né? No comunismo, as crianças pertencem ao Estado, as crianças não pertencem aos pais e responsáveis. O Eduardo Paes, se esse documento for verdadeiro, ele está, olha só, você que votou no Eduardo Paes, ele está cometendo estelionato eleitoral, porque se esse documento for verdadeiro, você votou em alguém achando que era democrata e está acordando hoje com o ditador comunista na prefeitura. Mas, atenção, antes de chegar nesse absurdo, o documento diz o seguinte, considerando a agenda proteger e cuidar dos adolescentes, que prevê que em toda a atenção à saúde de adolescente deve ser levada em consideração os fundamentos da ética, privacidade, confidencialidade e sigilo, reconhecendo, reconhecendo os adolescentes na faixa etária de 10 a 17 anos de idade, como sujeitos capazes de tomarem decisões de forma responsável. Uma criança de 10 anos, segundo o documento, é capaz de tomar uma decisão responsável, mas isso tem um grande problema, um perigo. Isso pode servir para fundamentar atitudes criminosas de adultos, porque quando você diz que uma criança de 10 anos é capaz de tomar, de ter atitudes responsáveis e não diz quais são, você está deixando uma brecha. Amanhã ou depois, o estuprador, ao abusar de uma criança de 10 anos, ele vai dizer que ela consentiu naquilo. amanhã o pedófilo vai usar essa mesma desculpa. Que documento é esse, Eduardo? Eu espero sinceramente, eu espero sinceramente que esse documento que me foi encaminhado, esse ofício da superintendência de atenção primária, eu espero sinceramente que não seja verdadeiro. apesar de ter sido enviado a mim por funcionários da própria prefeitura. Eu espero que não seja verdadeiro isso, porque isso aqui é um perigo. Mas também dá margem para mais uma interpelação. Se esse documento for verdadeiro, e se uma criança de 10 anos tem condições de ter atitudes responsáveis, Tejú, sabe o que já estão questionando nas redes, então diminuamos a menoridade. Olha só o problema, quando você não diz que atitudes responsáveis são essas. Serve para tomar vacina sem o conhecimento dos pais. Então, estão questionando o seguinte, quer dizer que um jovem de 14 anos ele tem consciência de algumas coisas, mas se ele comete um crime ele não tem consciência. Isso é o que dá um documento mal formulado baseados em ideias absurdas e aberrantes. Mas não para por aí, vocês já estão cientes. O prefeito Eduardo Paes tiranete, 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 ele baixou um decreto dizendo que os funcionários públicos do município estão obrigados a se vacinarem. É inconstitucional isso. Estão obrigados a se vacinarem e caso não façam ou não justifiquem isso, e quem vai analisar essa justificativa? Caso não justifiquem, serão passíveis de punições até mesmo, até mesmo com demissões. Aí você vira, está lá o funcionário público, meus amigos, o cara trabalhando 20, 25 anos, vem uma pandemia que ele não causou, honesto, trabalhando direito, sustentando a família dele, mas ele não se sente confortável de repente por tomar a vacina. Eu quero dizer bem claro, eu não estou aqui falando contra a vacina, tome quem quer, tome quem quer que fique enfatizado e gravado e eu sei que isso está sendo gravado, tome quem quer. Agora, eu não posso obrigar, o cara de repente, tia Ju, quer esperar mais um pouco, ele está acompanhando o avanço da ciência, ele quer esperar, ele tem esse direito. O problema hoje em dia é que algumas decisões, principalmente tomadas pelo STF, está deixando assanhados os ditadores em alguns estados e municípios. É tudo em nome da nossa liberdade. E aí eu ouvi outro dia um ministro que disse o seguinte, bem, os direitos individuais não podem se sobrepor aos direitos coletivos. Muito lindo, muito lindo, né? Mas quando o ministro proíbe operação em comunidades dominadas por traficantes e milicianos, é a sociedade que está ganhando com isso? São os interesses coletivos que estão vencendo naquele momento? Mas é lindo, o discurso é lindo, o discurso é lindo. Mas é tudo em nome da democracia. e isso fere de morte, essas decisões ferem de morte, tia Ju, o princípio da não contradição. Duas afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. É o princípio da não contradição e o princípio da não contradição está sendo ferida de morte todos os dias nesse país, lamentavelmente. Mas é para o nosso bem. No campo científico, você tem que incentivar o debate. Ninguém pode ser silenciado pela força mas é isso que tem acontecido nesse país. Quem pensa de forma contrária tem sido silenciado pela força. E quem está sofrendo isso são conservadores, são cristãos, estão sendo silenciados pela força e não por argumentos verdadeiros. num debate você tem o direito de silenciar alguém pela força dos teus argumentos mas não pela força bruta, pela violência muito menos jurídica e muito menos daqueles que deveriam guardar a Constituição muito menos esses. É um absurdo completo. e agora nós estamos tendo que lidar com isso aqui no Rio de Janeiro na capital. Não temos um dia de paz aqui. É escalada do autoritarismo Tia Ju. Ninguém mais pode se expressar da sua opinião sem quem a patrulha ideológica o censure o cancele tire das redes sociais ou melhor ninguém não né perdoe-me não é admissível generalizações somente quem não pode falar somos nós conservadores nós não podemos falar nós católicos não podemos falar nós cristãos não podemos falar mas todo mundo pode chamar o presidente de genocida fascista nazista está tudo liberado aliás eu me lembrei agora um deputado desta casa entrou com uma representação no Ministério Público Federal contra o jornalista Alain dos Santos do Terça Livre porque ele disse não as pessoas ele disse que as entidades que estavam sendo invocadas no encontro em que o Lula participou entregaram para ele uma imagem de Zé Pilintra e o Alain dos Santos disse que aquelas entidades e não a pessoa que estava entregando que aquilo eram demônios representação no Ministério Público Federal agora nós cristãos teremos que mudar também a nossa doutrina eles vão queimar a Bíblia vai chegar se não houver uma intervenção divina com participação humana eles vão chegar e não estou falando de ilegalidade é bom eu deixei isso ah está lá está lá é é incentivando atos antidemocráticos não estou incentivando nenhum ato antidemocrático mas se continuar o que nós estamos vendo e está tudo de pernas para o ar não vai demorar como que pode eu não ter o direito de eu falar doutrinalmente sobre aquilo está sendo processado é assim eu espero que em algum momento o judiciário que eu respeito e que na sua maioria esmagadora é feita de pessoas honestas o ministério público que eles possam enxergar que infelizmente tem pessoas querendo usá-los de maneira indevida para sustentar posições políticas partidárias ideológicas eu preciso ter o direito de cuidar da minha vida e de me manifestar como eu quero aliás também até hoje a comissão de assuntos religiosos não se manifestou sobre um programa do porta dos fundos caçoando de Jesus caçoando dos apóstolos caçoando de Maria Santíssima até hoje dois anos eu estou aguardando esse posicionamento dois anos aguardando o posicionamento dois nesse período eles já se manifestaram sobre outras coisas aqui nesse plenário não mas no outro quando traficantes começaram a quebrar terreiros lá na ilha do governador se eu não me engano no morro do Dendê eu não me lembro mas eu peguei o microfone e apesar de discordar doutrinalmente do espiritismo independente da sua linha independente independente disso eu peguei o microfone e falei que aquilo não era correto e que a polícia deveria agir imediatamente no entanto quando é o cristianismo que está apanhando é silêncio absoluto aí pode nós estamos sendo caçados silenciados e tendo que lidar com atitudes arbitrárias repito desses tiranetes eu não vou me calar não quanto ao decreto do prefeito eu vou acionar o judiciário isso não era nem tema para político adentrar tínhamos que deixar a comunidade científica prós e contras debaterem para valer com profundidade mas lamentavelmente não é isso que tem acontecido quem se manifesta contrariamente a alguma coisa quer trazer um debate é logo rotulado de negacionista de gado mas nós temos visto o que está acontecendo portanto deixo aqui a minha mensagem um clamor pela liberdade isso aqui é um clamor pela liberdade é um clamor pela família a prefeitura o estado não podem se sobrepor a família a família é anterior ao estado o estado deve ser uma replicação daquilo que acontece nos nossos lares e as nossas famílias para concluir deputado para concluir que nós lutemos legal e democraticamente contra esses tiranetes e que clamemos nessa luta pelo poder e pela intervenção da santíssima trindade pai filho e espírito santo e também de maria santíssima dos santos e dos anjos porque a vitória no combate não depende do número de homens mas da força que desce dos céus muito obrigado não havendo mais oradores escritos a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão do número o de maria santíssima trindade de maria santíssima trindade está disposto a sessão o de maria santíssima trindade